Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Jéssica hoje para falar de petição abaixo-assinado. É um gênero textual, muito utilizado na internet, no meio jurídico, e nós vamos entender melhor mais para frente, tudo bem? Neste vídeo ainda, hein? Antes de iniciar a explicação, vou pedir aqueles três favores de sempre, que o primeiro, deixa um like bem legal nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar a explicação. Segundo, se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E terceiro, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que está rolando por aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos entender aí o que seria petição abaixo-assinado, né? O que é? A petição também é conhecida por abaixo-assinado. É um documento que registra ali um pedido por escrito, tá? Direcionado a alguém que tenha autoridade para atuar sobre o problema apontado. O autor da petição deve alegar ali no documento, né? Seus direitos e solicitar a intervenção do destinatário, ou seja, do órgão público, né? Que ele está solicitando ali alguma solução sobre aquele problema. É a resolução da questão, do problema que ele está apontando. Pedindo às pessoas que assinem aquele documento, demonstrando seu apoio à causa defendida. Ou seja, a petição, ela pede ajuda de outras pessoas com o quê? Com a assinatura para que ela consiga um apoio maior e consiga resolver aquele problema ali perante a autoridade que ela está se dirigindo, ok? Atualmente, temos muitas petições online e elas são muito populares, mas elas não têm valor jurídico. Por quê? Nenhuma lei será alterada por meio da assinatura de documentos virtuais, tá? Então, as petições online, elas não são, não têm validade jurídica, ok? Na nossa Constituição, no artigo 5º, determina que qualquer cidadão pode elaborar uma petição que só será legitimada se for encaminhada aos poderes públicos, mas não faz referência a documentos assinados online. Ou seja, os online ficam aí nessa questão de não serem aceitos juridicamente, ok? Porém, as petições online podem ganhar grande visibilidade. Por quê? Porque elas pegam ali uma causa a ponto de atrair a atenção de parlamentares, né? Que podem, de fato, dar andamento ao processo propondo ali soluções ou até mesmo sugerindo mudanças na lei, tá? Então, dependendo do assunto que ela vai colocar ali na petição, pode ser que atraia a atenção de algum parlamentar que leve isso adiante e consiga algo a mais, mas não é garantido, beleza? E a estrutura dessas petições online? A estrutura desse gênero é bastante flexível, mas, em geral, as petições online apresentam os seguintes elementos, olha aí. Temos aí o título, tá? Que deve apresentar a causa que vai ser defendida de forma direta e cativante. Tem que cativar o público. Temos que empregar aí os verbos no imperativo, tá? Por quê? Porque ele reforça o caráter persuasivo do gênero, beleza? Então, olha o exemplo que eu coloquei. Bullying. Ajude a combater esse crime. Reparem que aqui nós temos o verbo no hiperativo, ok? Temos também aí outro ponto que é importante ter é a introdução. A introdução consiste ali na descrição inicial do problema que você vai relatar. E deve ter nessa introdução uma formalização do pedido, uma identificação de possíveis soluções para o problema inicial, tá? E definição de quem pode alterar a situação-problema. Ou seja, como eu vou ter o exemplo do bullying, né? Bullying ajude a combater esse problema. Quem é que pode alterar a situação? Quem pode combater isso? Quem pode ajudar? Então, tem que ter na introdução tudo isso, tá? E tudo isso deve ser feito de forma breve para que o leitor possa compreender a questão rapidamente. Eu não posso utilizar palavras muito difíceis, tá? E que isso vai aí atrapalhar o entendimento do leitor, tudo bem? Fique atento para que o pedido seja factível. Não faça proposições que não possam ser realizadas por motivos legais ou práticos. Então, não coloquem nada lá que seja ali fictício. Ah, não, vamos fazer isso para fazer tal coisa. E você sabe que não vai acontecer. Coloquem situações que vocês saibam, né? Que a gente sabe que vai ser resolvida, beleza? E também temos que ter um desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, tem que ter aí, numa forma igualmente breve, tem que reunir as justificativas para a solicitação, né? Tem que também ter o objetivo. Na verdade, o objetivo dessa justificativa é persuadir o leitor a compartilhar da ideia apresentada por meio de exemplos, né? Ou pequenos relatos. Ah, se é caso de bullying, você tem que colocar ali. Exemplo do fulano porque está um pouquinho em cima do peso, sofre bullying por causa disso. Ah, o ciclano sofre bullying porque ele não tem um pedacinho do, sei lá, da orelha. Enfim, temos que colocar relatos, né? Ou exemplos para dar ali, para ter uma forma, né? De persuadir ali o leitor. Para que ele possa compartilhar a ideia. Porque se você colocar uma coisa que não agradou a ele, ele não vai compartilhar aquilo ali com as pessoas e nem vai te apoiar, ok? E é importante que o leitor perceba a necessidade de urgência das medidas propostas, tá bom? E também tem que ter aí, né, na petição online uma conclusão. Na conclusão, é o encerramento ali daquela petição. Você tem que convidar o leitor a assinar o documento, destacando a relevância da causa que está sendo defendida. É possível ainda inserir uma frase de efeito que resuma a questão apresentada, tá? Então, na conclusão, você tem que concluir ali para o leitor o porquê daquilo tudo ali e fazer com que ele apoie você naquela causa, tudo bem? Agora vamos ver a linguagem desse documento. Os textos, né, a petição, são textos formais que são ali dirigidos às autoridades e, portanto, devem empregar a norma padrão da língua, tá? Nada de linguagem coloquial. É importante ressaltar que o emprego da linguagem formal agrega uma credibilidade ao documento. Então, se você escreve o seu texto bonitinho, seguindo a norma padrão, respeitando pontuação, concordância, regência, né, você agrega mais credibilidade ao documento. Imagina, você é uma autoridade pública, tá pegando ali uma petição que vai reclamar sobre o buraco do asfalto ali da sua rua. Quando eu pego a sua petição para ler, tá lá cheio de erro de português, cheio de gíria, linguagem coloquial. Eu vou olhar aquilo ali com o olho, com os olhos assim, não, vamos resolver esse problema? Não vou. Porque eu sei que não é alguém, né, que tá alguém, assim, que realmente esteja disposto a resolver o problema. Então, a pessoa já vai deixar de lado. Pode ser, nossa, a pessoa é inteligentíssima, quer realmente resolver aquilo ali, mas só pelos erros de português, só por não estar seguindo a norma padrão da língua, a pessoa vai deixar de lado, ok? Então, é importantíssimo seguir, né, empregar a norma padrão da língua, tudo bem? E a linguagem deve ser clara, direta, objetiva e acessível, para que possa ser compreendida por todos os leitores, que são ali possíveis apoiadores da causa que foi apresentada, tudo bem? Ambos os gêneros, né, tem aí petição ou abaixo-assinado, ambos os gêneros fazem uma reclamação de uma situação, né, e requer ali algo ou denuncia, né, um fato que possa ferir os direitos dos cidadãos. Então, o abaixo-assinado, ele é menos formal, e o seu objetivo principal é atrair a atenção da população para determinada situação, tá? E no abaixo-assinado, não recorre diretamente ao Estado, e pode permanecer no ar por tempo indeterminado. Já a petição, ela costuma ser mais elaborada, e é dirigida a uma autoridade de quem se espera uma ação. As petições online têm uma data limite para que os leitores se manifestem ali, né, manifestem seu apoio. E o processo prosseguirá somente ao atingir essa meta. Então, o abaixo-assinado, você já deve ter visto muito na internet. Alguém faz um abaixo-assinado para contestar a árvore que foi cortada ali na esquina. É um exemplo, tá, galera? Então, você vê aí, aparece, ele fica na internet durante muito tempo, e várias pessoas vão assinando. A petição, não. Para conseguir algo, você tem que ter uma meta ali, sei lá, mil assinaturas. Então, ela só vai para frente depois que tiver mil assinaturas, ok? Então, eu coloquei aí um resuminho. O abaixo-assinado, eles pedem assinantes. Já a petição, ela busca por apoiadores, beleza? E é importante notar que tanto um gênero como o outro devem estar de acordo com as normas determinadas por um Estado democrático e não podem ferir os direitos humanos, tá? Fiquem ligados nisso. E a importância de uma divulgação eficiente. Qual a importância disso? Com o crescimento aí da tecnologia, ficou muito mais fácil promover as petições, concordam? Atingindo ali muito mais pessoas. Porque antigamente não tinha aí a tecnologia e tudo mais, era mais difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia tem tecnologia, todo mundo recebe no seu celular, recebe isso, recebe naquilo. Facebook, Instagram, não é isso? Então, as pessoas recebem, atingem muitas pessoas em um espaço muito curto de tempo. E para isso, você deve enviar o documento para os seus contatos por e-mail, divulgar nas redes sociais, pedindo aos seus amigos que compartilhem o texto, inseri-la em blogs e postais também fora de discussões na web, beleza? E quanto mais pessoas tiverem contato com o documento, mais chances você tem de atingir o seu objetivo. Portanto, capriche na divulgação, ok? Chegamos ao fim dessa explicação. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido o que é o principal. Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.